Música Foi há muito tempo atrás Que a história aconteceu Mas através do tempo o mundo A verdade conheceu Por homens cheios de vontade De anunciar o amor É que hoje nós sabemos A história do Senhor São chamados os heróis da fé Soldados de Jesus Levando a toda humanidade A verdade, a luz Passando sempre à frente A grande tocha do amor Pregando atrás dos tempos Cristo é salvador Quando o Senhor esteve aqui A muitos ensinou Poderam face a face Em seu olhar o amor E tudo o que Ele ensinou A todos irão falar E assim será pra sempre Até Jesus A grande tocha do amor Pregando através dos tempos Cristo é salvador Os heróis da fé Através dos tempos Cristo é salvador Chegou a vez de levantarmos A tocha do amor A tocha do amor E sermos hoje heróis da fé Fortes e soldados Cristo é salvador O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor